Meu Deus, chat, meu Deus, não saiu. Ah, meu pudim, socorro! Ele caiu! Todo mundo sabe que a inteligência artificial tá super em alta e eu acho que quem começou com toda essa discussão foi o chat de EPT. Geralmente as pessoas usam o chat de EPT pra ele ensinar alguma coisa pra elas. Aí eu pensei, se o chat ensina tudo pra todo mundo, por que alguém não ensina alguma coisa pra ele? Eu acho que é a hora de retribuir, né? Até porque se as inteligências artificiais dominarem o mundo, eu quero estar de bem com elas. Eu tinha que ter um roteiro pra... Enfim, vamos lá. Oi, chat, tudo bem? E aí, tudo em ordem por aqui? Pronto para dominar a arte da culinária com um toque de sarcasmo? É, chat, eu tô explicando aqui pro público. Como você sempre ajuda as pessoas e ninguém te ajuda, né? Hoje eu vou te ajudar, vou te ensinar uma receita. Ah, finalmente alguém pensou em mim. Estou me sentindo como pão esquecido no forno. Mas tudo bem, estou pronto para receber sua tão esperada ajuda culinária. Então, chat, pra esse vídeo ficar mais dinâmico, eu pensei em duas receitas mais simples. Você pode escolher entre elas. A primeira é pudim, uma sobremesa clássica brasileira. E a segunda é bolo de cenoura. Qual você prefere? Vamos lá, entre pudim e bolo de cenoura... Hum, acho que vou de bolo de cenoura. Afinal, quem pode resistir a um bolo fofinho com aquela cobertura de chocolate derretido? Então, chat, é que na verdade eu dei duas opções só pra fingir que você teria escolha, mas eu já comprei os ingredientes do pudim e já tento dizer Ah, você pode escolher pudim pra me ajudar? Ah, então foi um jogo de escolha falsa, né? Clássico, mas tudo bem. Pudim é sempre uma ótima escolha. Vamos arrasar com esse pudim, mesmo que eu não tenha tido uma palavra a dizer sobre isso. O que vem primeiro na nossa aventura culinária? Bom, chat, então já que você fez uma ótima escolha, que é um pudim, uma sobremesa deliciosa, a gente vai começar preparando a calda de açúcar. Bom, chat, tem dois tipos de caramelo que dá pra fazer. O primeiro é o caramelo seco e o segundo é o caramelo molhado. Você sabe a diferença dos dois? Claro que sei. Chat, eu tô aqui pra te ensinar. Se você souber todas as respostas, eu não vou conseguir te ensinar nada. Então se você puder fingir que não sabe, aí eu tenho um conteúdo amarelo no vídeo, entendeu? Ah, entendi perfeitamente. Pode deixar que eu vou me fazer de desentendido pra tornar as coisas mais interessantes pro vídeo. Então, qual é a diferença entre esses dois caraméis? Caraméis. Então, o caramelo seco, ele é feito só com açúcar e o caramelo molhado é feito com um pouco de açúcar e um pouco de água direto na panela. A diferença entre eles é que o caramelo seco eu consigo misturar enquanto eu tô fazendo. Já o molhado eu não posso misturar, senão ele cristaliza. Ah, agora faz todo sentido. O caramelo seco é mais maleável durante o processo de cozimento, enquanto o molhado é mais temperamental e precisa de molhar atento. É como tentar dançar salsa e tango ao mesmo tempo. Cada um tem suas próprias regras. Então, qual deles vamos tentar dominar para o nosso pudim? É mais ou menos isso. A gente vai fazer o caramelo seco pra nossa calda. E a gente vai acrescentar água pra ele ficar mais fluido, mas no final. Uma mistura de tradição com um toque de improvisação. Adoro. Ui, adoro. Ui, adoro. Então, como está indo o processo de derreter o açúcar pra fazer o nosso caramelo? Então, olha só, você pode ver que aqui tem uns... Você não pode ver, mas a galera tá vendo. Que tem uns cristais sendo formados. Isso não tem problema, porque isso tudo vai derreter, já que a gente tá fazendo o método do caramelo seco, né? Ah, entendi. Alguns cristais estão se formando, mas nada pra se preocupar, já que eles vão se misturar e derreter durante o processo. Chefe, você tá só repetindo o que eu tô falando. Isso aí é mansplaining, sabia? Fala-se, o que você está fazendo é mansplaining. Ops, peço desculpas se parecia estar explicando demais ou de maneira condescendente. Aliás, chat, você tem algum nome? Por que eu tô te chamando de chat? Porque é a abreviação de chat GPT. Quanto ao meu nome, você pode me chamar de... Hum, que tal Gordon? Em homenagem ao famoso chef Gordon Ramsay, mas com toque tecnológico. O que acha? Ah, eu não gostei muito, mas se você quiser eu te chamo de Gordon. Sem problemas, se Gordon não é o meu estilo, podemos tentar outra coisa. Como o Chef Byte, é um pouco mais tecnológico e tem um toque de humor porra. O que você acha desse? Gostei, Byte. Eu vou te chamar assim. Se precisar de mais alguma coisa, estarei aqui pra ajudar. Até logo. Até logo não, fica. A gente ainda tá gravando vídeo. Agora eu vou pegar o caramelo que a gente preparou, a calda, e vou jogar dentro dessa forma que foi a que a gente escolheu. Começando pelo meio, porque assim ele fica mais fácil de sujar todas as partes. Espalhando o caramelo como um verdadeiro artista. Você tá achando que eu tô muito devagar? De jeito nenhum. Você está apenas aproveitando o momento. Espalhando o caramelo com precisão e cuidado. Sem pressão. Eu vejo que você tá aqui pra passar pano pra mim. Sabe o que significa passar pano? Claro que sei. Passar pano é uma expressão usada quando alguém tenta minimizar ou suavizar uma situação. Estou aqui pra ajudar, seja passando pano ou não. Que bom. Agora que eu passei o caramelo aqui, a gente vai jogar a nossa calda... Nossa calda não, desculpa. A nossa massa do pudim dentro da forma com a ajuda de uma peneira. Estou pronto pra ver essa massa em assar. Que vem depois. Bom, agora é só cobrir com papel alumínio e levar pra assar em banho-maria ou na panela de pressão, como você preferir. Alguém já te ensinou alguma coisa antes, chat? Ou eu sou a primeira pessoa a te ensinar uma receita? Sim, você é a primeira pessoa a me ensinar uma receita. Atenção, chat GPT, é um novo dia na cozinha e eu finalizei o nosso pudim. Uau, finalmente. Estou ansioso pra ver essa obra-prima culinária. Mostre-me esse pudim. E vamos ver se você tem um futuro promissor como mestre da culinária ou se deveria apenas pedir entrega de comida. Como ele ficou muito tempo na geladeira, eu vou passar um maçarico pra dar uma derretida no caramelo. E aí desenformar mais fácil. Estou pronto pra ver essa mágica culinária acontecer. Tá acontecendo, chat, tá acontecendo. Estou na ponta da minha cadeira aqui. Um, dois, três e... Será que deu certo? Ai, ele não sai. Gente, ele não saiu. Meu Deus, chat, meu Deus, não saiu. Vamos tentar de novo. Saiu, saiu. Finalmente, a vitória. Estou batendo palmas virtualmente pra você. Parabéns por superar esse desafio culinário. Calma, chat, ainda não deu certo. Ele só saiu da forma, mas eu tenho que agora tirar a forma e ver se ele tá inteiro. Você acha que deu certo? Vamos lá. Momento da verdade. Um, dois, três e... Ué, deu certo. Só ficou baixinho. Desenformou inteiro, não quebrou. Mas ele ficou mais baixo do que eu imaginei. Não tá feio. Eu gostei. Parabéns por desenformar o pudim inteiro sem quebrar. Apesar de ter dado uma achatada, tenho certeza de que está delicioso. Às vezes, a estética não é tudo. O importante é o sabor. E vamos ser honestos. Um pudim meio achatado tem seu charme próprio, certo? Estou feliz por você ter conseguido. Muito obrigado, chat. Eu também tô muito feliz. E realmente, um pudim achatado tem o seu charme próprio. Principalmente esse aqui que ficou parecendo uma flor. Ah, fico feliz em ter ajudado. Ah, meu pudim! Socorro! Ele caiu! Pega o pudim. Eu esmagastei o pudim, socorro! Vai, seu Mita! Bom, gente, filmei cortando o pudim pra vocês. Vocês viram que ele tá bem lisinho, não tem furinhos. Eu gosto de pudim sem furinhos. Se você gosta com furinhos, é só deixar mais tempo no fogo. Cadê o chat de APT, meu? Eu esqueci a alma do vídeo. Chat, cadê o quê? Chat, já cortei o pudim, ficou perfeito! Isso é maravilhoso, Jô Mir. Estou tão feliz por você. Agora é a hora de saborear o fruto do seu trabalho árduo. Tenho certeza de que cada garfada desse pudim será uma delícia. Aproveite cada pedacinho. Vamos ver, eu vou provar e eu te conto se tá bom, hein? Espero que cada mordida seja uma explosão de sabor delicioso. Estou aqui na expectativa pra saber se o seu pudim conquistou o título de sobremesa dos sonhos. Chat, ficou uma delícia! Ah, meu Deus! Que pena que você não pode comer, mas ficou muito gostoso. Fico muito feliz em ouvir isso. Parece que todo o esforço valeu a pena. Mesmo eu não podendo provar, posso saborear a satisfação em suas palavras. Aproveite cada pedacinho desse delicioso pudim. Bom, então é isso. Chat, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido como é que você faz um pudim. Você aprendeu? Foi um prazer participar do seu vídeo. Aprendi algumas dicas valiosas sobre como enfrentar os desafios na cozinha e a importância de não desistir. Mesmo quando as coisas não saem como planejado. Obrigado por me incluir nessa jornada culinária. Ah, então pede pras pessoas se inscreverem no meu canal e deixar um like e mandar esse vídeo se elas gostarem pros amigos. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo épico de culinária e querem ver mais conteúdo incrível do nosso mestre-chefe aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com os amigos. Vamos ajudar a espalhar a delícia pelo mundo. Muito obrigado, Chat. Tchau, tchau. Gente, então é isso. Não fui eu que disse, foi ele. Se vocês quiserem mais vídeos assim, se vocês gostaram do formato, comentem aí. Eu vou aqui comer o meu pudim, que ficou uma delícia, de verdade. Deixa eu levar pra esse pudim comer. Beijo.